Muito bem! Chegou a hora! Luiz! Luiz, ó, deixa eu pegar aqui na sua mão. A mão do Luiz tá quentíssima, gente. Quentíssima. Na sexta-feira. Pra tirar aqui esse papel. Então, isso que eu ia pedir pra você. Na sexta-feira, o que que acontece? Na sexta-feira, o Sarah Spindle, o Luiz vem com toda a sorte que ele traz pro nosso programa, entendeu? O exclusivo. Exclusivo. Retira aqui da urna. Essa urna, pra quem não sabe, ela fica lá na Lojas Mariano. Então, você vai lá, faça suas compras, preenche. Já tem uma dica, ó, aqui do ladinho. Já tem a dica quando a gente já deixa um número. Muito bem. Que, inclusive, é o número nove. Então, você já pode fazer suas compras. Hoje, então, exclusivo para os clientes das Lojas Mariano. Isso. Se você não é, não perca tempo. Vai lá, faz sua compra. Vem pra cá. Já aproveita, já aumenta ainda mais a sua possibilidade pra acertar aí os quatro dígitos da cena do cofre. Boa. Vamos lá, então? Vai, Luiz. Vamos começar? Por favor. Maravilha. O primeiro. Energias positivas para as mãos de Luiz. Pode ir, Luiz. E tem cupom, hein? Nossa. Tem muito cupom. Ah, entendeu. Fia das mães rendeu bem, hein? Rendeu bem. Vamos lá, vamos lá. Ele está com o sabor desse mês. Oh, beleza. Opa. Vamos lá? Gabriel. Gabriel Henrique. Aqui? Mostra aqui. Aqui. Gabriel Henrique. Quem atendeu ele foi a Maria. Quem atendeu a vendedora Maria. Maria. 3, 8, 7, 9. Agora. Vamos lá. Gabriel, 3, 8, 7, 9. Cruza os dedos aí. Vamos lá, hein, Luiz. 3, 8, 7, 9. Foi. E agora? Jesus. Jesus. Continua contando que a próxima vez, quem sabe. Vai, Israel. O segundo sou eu. Vamos lá. O segundo sou eu. Israel não é... Eita. Não é muito bom. Onde deu minha mão aqui? Macacos me mordam? Macacos me mordam? Arlé Arlete. Arlene dos Santos. Arlene. Aqui, ó. Olha aí quem que atendeu ela. Arlene dos Santos. Foi a Maria. Maria. Maria tá com tudo, hein, Maria? Um abraço, Maria, pra você. Qual que é? Prepara. 8, 7, 6, 9. 8, 7, 6, 9. Será, meu Deus? Será? Ai, Jesus. Não. Vai. 8, 7, 6, 9. Oh, Deus. 8. Ai. 7. Ai. 6. Não. 9. Foi. Jesus. E agora? Vai. Ah. Quase, hein, quase. Não foi. Não foi. Será? Errou. Agora é você, Maria. Agora sou eu, Luiz. Chegou a minha vez. Eita, gente. Esquenta a mão aí. É agora. 240, né? Ajuda? Já pedi, já. Não vem, não, que essa sua ajuda, tá? Não vem, não. Orientação das estrelas da carta humana. Maria que atendeu a Camila da Silva Lima. Maravilha. Olha aqui, ó. Camila da Silva Lima. Ai, Camila. É você. Olha aí. Tô sentindo. E a Camila colocou o número 2689. Será, Camila? Será. 240 reais pra você? Pra você. Vamos lá, então, ó. Finalzão de semana desse. 2689. Valendo, Mari Verdana. Valendo, valendo. 2. Ai. Meia. Não. 2689. Isso. 8. 9. Jesus. E agora vai ser, ó. Ai. De novo, não. Mais uma semana, Luiz. 240 reais. Eu passei... Tá engordando esse cofre, de novo. Quatro, você falou? 240 hoje, né? Mais 20? 260 na próxima segunda. 260 na segunda. 260 reais, hein? Ô, Luiz, eu passei a semana inteira. Não, não só você, né? É, eu e a Mari pedindo pro diretor mais uma dica. Não, mas foi a semana toda, Luiz. Todinha. Segunda, terça. No pé dele. Não. Não liberou. Dá uma dica. Vamos dar uma dica. Ó, pra você, pessoal, que tá comprando aqui na loja. Calma, não. Calma. Calma. Olha a dica do Luiz. É sério que você vai dar uma dica? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. O último número já é o número 9. Já é o 9. Vai, Luiz, por favor. E o penúltimo. É só inverte o 9 e vira... 6. Boa. Maravilha. Começou a melhorar. Alguém quase acertou aqui. Quase acertou. Eu lembro que tem o final 69. Isso aí. Olha aí. Foi a Arlene. Arlene. A Arlene. Tá no caminho certo, Arlene. Tá na linha aí, ó. Tá no caminho. Falta acertar agora os dois primeiros. Só os dois primeiros agora. Muito bem. Então, ó, na próxima semana, segunda-feira, R$260,00 com a seguinte dica. O penúltimo número é o... 6. E o último, Israel? 9. Então você anota aí e participa, viu? Foi. Semana que vem... Jesus. Facebook. Também. WhatsApp. Claro. E lojas Mariano. Muito bem, Luiz. Obrigado pela sua participação. Show de bola, pessoal. Sempre é bom ter você aqui com o doxo nessa paracuça. Luiz, bom final de semana. Beijão pra todo mundo. Eu, Luiz, a Mari Verdun. Gente, mais uma semana, dona Mari. Mais um Israel Espíndola. Concluímos. Muito obrigada. Maravilha, né? Que parceria. Sua participação comigo, Luiz também. Gente, final de semana tá aí. Aproveitem. Com moderação. Cuidem da família. Brinquem com os filhos. E não vai atear fogo no terreno baldinho. Por favor. Por favor. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.